Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados em relevo né 3D tá bom eu vou estar utilizando uma lãzinha aqui você pode estar usando linha barbante bom enfim dá para fazer bastante trabalho com esse ponto aí eu acho que ficaria lindo num tapete né ou numa gola também ficaria muito bonito e é eu vou estar utilizando uma agulha de número 6 que é de 3.5 milímetros tá bom então aqui eu vou fazer o múltiplo de seis mais dois bom então aqui é só seguir fazendo seis mais seis e até o tamanho desejado e lá no final é só acrescentar mais duas correntinhas estas ok e então primeiramente eu vou fazer uma carreirinha de base tá fazendo aqui uma correntinha e um ponto baixo e para cada. E aí e eu vou seguir fazendo assim até o final tá e vai ficar mais fácil para quando for fazer o ponto tá bom bom então aqui eu vou fazer um dois três quatro vou virar é uma duas três laçadas aí eu vou pular aqui um dois aqui no terceiro e um ponto alto triplo e tá duas laçadas aí eu vou vir aqui por trás nesse primeiro ponto que eu pulei e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo e aqui por trás nesse ponto seguinte e tá e assim e agora dou duas laçadas pulo um aqui no seguinte um ponto alto duplo e um dois três aí eu vou pegar aqui ó por aqui nesse ponto que eu pulei Ah tá e aqui eu faço um ponto alto triplo um ponto alto triplo e tá então agora é só repetir bom então aqui o primeiro eu faço um ponto alto triplo né esse ponto aqui eu pulo aqui ó um dois aqui no terceiro e aí as duas lançadas vem aqui por trás e pego nesse primeiro que eu pulei e um ponto alto duplo e aí e aí e aqui nesse segundo ponto que eu pulei e aí o ponto alto duplo duas lançadas pulo um aqui no seguinte um ponto alto duplo e agora três lançadas eu pego aqui pela frente nesse pontinho que eu pulei um ponto alto aqui ó e aqui ó e aqui eu faço um ponto alto triplo e então agora é só repetir novamente a mesma coisa tá primeiro que eu faço um ponto alto triplo e um ponto alto triplo pulo dois aqui no terceiro eu faço dois pontos altos duplos aqui por trás nos pontos que eu pulei um ponto alto duplo um no segundo ponto um ponto alto duplo e aqui no terceiro ponto um ponto alto duplo e agora eu vou fazer um ponto alto triplo pegando nesse ponto que eu pulei e pela frente bom então agulha vem de trás para frente tá e olha só o ok então aqui é só repetir novamente 12 aqui no terceiro eu vou fazer até o último né já que tô aqui e aí é que eu faço um ponto alto duplo e aqui um ponto alto duplo um ponto alto duplo e no seguinte um ponto alto duplo e agora um ponto alto triplo aqui pela frente e aí tá bom e aqui no último é um ponto alto duplo para terminar o ok bom então aqui é uma correntinha vou virar e vou fazer um ponto baixo um ponto baixo e para cada ponto eu vou seguir fazendo assim até o final bom então agora eu vou intercalar tá começando com um dois três quatro aí vou virar bom então aqui primeiramente eu vou pular um vou vir aqui no seguinte e faço um ponto alto duplo e aqui no seguinte um ponto alto duplo tá bom então aqui no seguinte um ponto alto duplo e aqui no seguinte um ponto alto triplo e aí vou vir aqui pela frente e aí eu vou vir aqui pela frente e aí tá bom então agora agora é um dois aqui no terceiro e agora é só fazer o que eu fiz e aqui embaixo tá bom então aqui eu vou fazer dois pontos altos duplo e aí e aí tá assim aí eu vou repetir novamente um dois aqui no terceiro é um ponto alto não mito tá bom então aqui no seguinte um ponto alto duplo aí eu comecei igual aqui ó tá peraí esqueci de pular um aqui no terceiro e aí ó e aí o suficiente o ponto alto duplo e aí ó e é que eu ponto alto triplo e aí e a gente se confundir né é normal e agora eu tenho que fazer assim ó que eu faço Um, dois, aqui no terceiro. Aí, não se perde, né? É só olhar o desenho. E dá pra seguir fazendo tranquilamente, tá? Então, feito isso, qualquer coisa é só olhar aqui na frente, ó. Tá? Então, pulo um, aqui eu faço dois pontos altos duplos. E um ponto alto triplo. Aí, depois eu faço um ao contrário, né? Um ponto alto triplo, pulando dois, e dois pontos altos duplos. Ok? Ó. Vai ficando assim. Então, aqui no último, eu faço um ponto alto duplo, uma correntinha, e aqui eu faço um ponto baixo pra cada ponto. Tá? Então, aqui eu já tô fazendo a primeira carreira. Tá? Então, é só seguir fazendo daqui, ó, em diante. Ok? Assim. E eu tenho uma amostra aqui, que eu fiz com novelo inteiro, sobrou só isso do novelo. E aí, ficou desse tamanho. Tá? Deixa um pouquinho mais de zoom aí pra vocês verem melhor. Desenho muito bonito. Tá? Tá? Ó. Muito, muito bonito. Né? E aqui atrás fica assim. Ok? Ó, gostei do relevo. Ficaria bonito, né? Um tapete. Ficaria bem bonito. Ou uma gola, como eu falei. Com uma lãzinha bem levinha. Acho que ficaria melhor, ficaria mais maleável, né? Mas essa também ficaria legal. Tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem um joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.